A gente olha agora aqui para o nosso país, que também acontece em negociações, mas de outro tipo, porque a Câmara dos Deputados vota hoje a regulamentação da reforma tributária. O texto que trata das regras dos novos impostos tem mais de 500 emendas e a Isabel Mega vem conversar com a gente ao vivo, direto de Brasília, para trazer as atualizações e a expectativa para essa votação, que pode começar, inclusive, logo mais. Isabel, conta para a gente. Bom dia. Oi, Muriel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Novo Dia. Tudo indica que o expediente hoje começa mais cedo do que o normal. Sessão aqui no plenário atrás da gente, está marcada para as 9 horas da manhã. Arthur Lira, presidente da Câmara, está projetando o início da votação a partir das 11 horas, mas já deu o recado, né? Coloca para votar desde que tenha voto para aprovação. Vai ser um dia de muito trabalho por aqui, sobretudo por conta dessas emendas. Muriel, agora há pouco chequei de novo no site da Câmara. São 523 sugestões de emendas. É claro que elas não são votadas uma a uma, elas podem ser votadas em bloco, mas ainda assim, só esse número já dá o indicativo de que a gente vai ter realmente uma quarta-feira muito longa por aqui, de muita negociação, até porque os parlamentares que se dedicaram a esse projeto de lei que traz a regulamentação da reforma tributária, deixaram boa parte da negociação para acontecer justamente no plenário da Câmara dos Deputados. Então, até que a gente tenha, de fato, a votação, ainda tem muita articulação acontecendo nos bastidores por aqui para mudanças de última hora, acordos que precisam ser fechados de última hora. Qual que é o ponto considerado mais sensível no momento e que foi alvo de uma reunião de líderes da Câmara dos Deputados com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? É entender se proteínas vão entrar ou não como itens da cesta básica isentos, portanto, desse imposto que vai ser criado a partir de você trazer, agregar cinco impostos hoje existentes que vão virar o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Bom, a gente já ir memorizando esse nomezinho que a gente vai falar bastante dele novamente. Já estamos falando desde o ano passado, quando a PEC da reforma tributária foi aprovada. A defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é para que você não coloque a proteína na cesta básica, mas para que você depois compense, de certa forma, a população de baixa renda que ganha até meio salário mínimo, trazendo o cashback, dando esse dinheiro de volta, portanto, no caso de pessoas que fazem parte do cadastro único. Mas tem pressão de uma parte dos parlamentares para que haja essa impressão digital da Câmara dos Deputados de já incluir logo, ainda mais em ano de eleição, a carne como um dos 15 produtos, portanto, da cesta básica. Então, esse é um dos pontos que vai ter muita negociação pela frente por aqui, Muriel.